A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa aprovou dois requerimentos nesta terça-feira. Um se trata da realização de uma audiência pública para debater as condições da SC410 entre Tijucas e Canelinha, na Grande Florianópolis. Os parlamentares atenderam o pedido do Legislativo local. A intenção é cobrar do Estado ações de implantação de trevos de acessos, iluminação, fiscalização policial e sinalização. O outro documento se refere a investimentos que deverão ser feitos pelo Estado na BR-470, que é de responsabilidade do governo federal. Na semana passada, o Parlamento catarinense autorizou o Estado a fazer investimentos na duplicação da rodovia federal. Os deputados querem compreender melhor como será a injeção dos recursos estaduais. Com relação à SC410, que foi um pedido do vereador Maurício Poli, é importante a gente fazer essa discussão para ver as melhorias que a região de Tijucas precisa na SC mencionada, que é a 410. Com relação à injeção de recursos, foi aprovado semana passada na Assembleia, por maioria, há uma discussão muito grande porque olha só que contradição. Nós estamos discutindo aqui o Estado de uma SC, de uma rodovia estadual, e ao mesmo tempo o governo aplica recursos em obras que não teria por obrigação gastar recursos. Mas a gente sabe também que é um investimento muito importante essa, da 470. Então essa discussão da infraestrutura estadual está sendo feita em partes. Cabe a nós, deputados, exigirmos do governo a sua visão, porque a carência é muito grande. Agora, o Estado de Santa Catarina já passa muito recurso à Brasília. Se a gente não cobrar a contrapartida, fica uma situação realmente muito complicada. Então esse é o papel que a comissão tem e a gente espera fazer da melhor maneira.